Música Boas pessoal, daqui falou Endermonas e sejam bem vindos a mais um episódio de A FUGA, da prisão, que na realidade é só um nome acessório para A FUGA. Estamos aqui para continuar a nossa aventura e parece que tínhamos aqui mais uma cabeça de Creeper. Foi os fenonings que disseram nos comentários e eu agradeço bastante mesmo. Vocês são fera. Ok, nós no último episódio virámos uma cabeça de Ender. Mas neste episódio nós temos que agora fazer um parkour bem estranho. A nossa objetiva é chegar lá no topo e a única coisa que nós temos são Ender Pearls. Ok, portanto vamos lá. Como é que eu vou fazer isto? Toma, atira, acerta. GOL! Parece que estamos a jogar basquete. Ok, nós temos que fazer pontaria um pouco mais para cima. É como se nós estivéssemos a jogar... Oh, não. Ok, estava a sufocar na parede. Isso não é bom. É como se nós estivéssemos a jogar basquete, de certa forma. E há um jogo até chamado Ender Game, eu acho. Que eu penso trazer ao canal em breve. Portanto, é, isto é um bom treino. Ok, toma. Oh. Oh. Estamos quase a chegar no final. Eu não posso falhar a última. Ok. Oh. Conseguimos! Yeah! Yeah! Nós somos muito Enderásticos. Fenó-Endermásticos. Eu não sei o que é que isso quer dizer. Mas temos mais uma cabeça de Creeper. E uma cabeça de Creeper é ótimo. Mais vale uma cabeça de Creeper na mão do que 16 Ender Pearls a voar. Porque isso provavelmente significa que vamos morrer. É. Quando elas aterrarem. Ah. Está aqui uma dica. Dispara através do vidro para chegar até à Pressure Plate. Over. Ah, ok. Por cima. Uh. Ok. Ah. Espera. Agora não sei se eu tenho que acertar com... É com as flechas provavelmente. Ok. Toma. Toma. Eu sou profissional nisto. Oh. Toma. Oh. Oh. Será que acertei algum? Estou perto. Ok. Estou quase a acertar. Mais um pouco de... Conseguimos! Eu sou muito profissional. Ok. Ah. Vamos descer. Não. Não. Lave. 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 Eu pensava que ia morrer. Eu vi a minha lava passar à minha frente. E a minha vida também. Ok. Encontra o código correto para resolver o puzzle à tua esquerda. Se conseguires encontrar digita o código à direita. Ou seja, nós encontramos um código na esquerda e colocamos aqui. Ih. Matemática. A mais E é igual a 10. A mais D mais F é igual a 11. É álgebra. Ok. Eu nunca gostei muito. B mais D é igual a 8. B vezes C é igual a 15. Nós só temos que substituir as coisas, basicamente. PAM 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 PAM. Ok, pessoal. Depois de meia hora... Não. Brincadeira. Depois de alguns minutos a tentar resolver, foi de certa forma fácil até. Porque nós temos aqui que A mais B é igual a 9. E ao mesmo tempo, A vezes C é igual a 12. E B vezes C é igual a 15. Se nós resolvermos esta equação e esta equação, esta em valor A. Ou seja, A é igual a 12 sobre C e B é igual a 15 sobre C. E se substituirmos aqui nesta, nós vamos ter 12 sobre C mais 15 sobre C é igual a 9. Fazemos essa conta e resolvemos ao C que vai dar igual a 3. Depois basta ir substituindo. Por exemplo, aqui sabemos que o C é igual a 3. Eu sei que isto é complexo. Não, não é fácil. Temos que C é igual a 3 e temos igual a 12. Portanto, sabemos que o A é 4. Depois resolvemos também aqui. Sabemos que o C é 3. Portanto, o B é 5. Vamos colocar todas em ordem. As outras são todas iguais também. Portanto, A é igual a 4. B é igual a 5. Ok. C é igual a 3. O D também é igual a 3. E o E é igual a 6. E o F é igual a 4. Será isto? Conseguimos! Não, 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 não. Somos maus nisto. Ok. Não interessa. Parece que a música do... A música de Zelda significa que nós conseguimos ganhar o jogo. Parabéns por ter escapado da prisão. O mapa foi feito pelo Waffle Cakes. Certifica que deixas algum feedback no fórum. Ou seja, se vocês gostarem... Gostaram do mapa. Façam isso. Ok, temos que fazer isso. Eu podia até deixar atento. Eu preferia bastante mais. Mas parece que este mapa terminou já aqui. Eu não sabia que isto era o final. Estou contente. Ok. Vamos só até lá acima. Eu acho que era uma boa... Oh! Estes fogos de artifício têm duração V3. Formato de Creeper. Oh! Oh! Portanto... Toma! 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 Isto! Oh! Ah! Rápido! Deixa-me saltar! Oh! Está ali uma lula! Come uma lula! Na água finalmente! Parabéns! Lá, lá, lá! Yeah! Ok. Vamos só até lá acima ver o que é que tem. Será que... Nós vamos conseguir... Não! 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 Não caias! Não caias novamente! Não! Para com isso! Jesus! Eu ainda vou morrer de ataque cardíaco! Ok. É... Ok. Isto não correu tão bem assim. Não interessa. Vamos só agora passar ao criativo. Este vídeo foi super rápido e não temos continuação. Portanto, vamos reventar com tudo. Eu queria... Queria dizer... Oh! Eu queria mostrar agora o meu novo machado. Falar nisso. Já que estamos com a mão na massa. Já que estamos no final deste vídeo. Estou a atualizar novamente a textura com novas coisas. Neste momento ainda estou a fazer algumas alterações. O machado... Ah... O machado de diamante. E todos os outros vão ser... Vão passar a ser o... O machado de Thor. Não é o machado. O martelo de Thor. Portanto, digam o que é que vocês acham. Acham que seria interessante ou se... Ou acham que não. Isto é assim como vocês podem ver no jogo. Ela ainda não está completamente completa. Portanto, animada. Ainda aparece por vezes o machado. Se vocês repararem rapidamente. Mas é. Isto é o machado de diamante. Eu depois posso dar outro nome também. Ok. Vou agora... Vou arrebentar com tudo de vez. Eu... Eu... Eu queria ver como é que isto corre. Oh! Temos também carrinhos de... Carrinhos com dinamite. Trails. Ok, pera. Trilhos de minecart. Exatamente. Era isso que não faltava. Vamos até lá acima. E vamos arrebentar com isto tudo. Todos querem ver uma explosão gigante. Eu acho que isto é geral. É a parte mais interessante do jogo, provavelmente. É arrebentar com tudo. Nhehehehehe. Eu acho que isto não vai correr bem. Na realidade. Mas nunca sabe. Podemos tentar. Porque eu acho que vai tudo cair no chão. Vai tudo cair até lá abaixo mesmo. Igual às leis da gravidade, não é? Todos sabem. A gravidade nos puxa para baixo. Em direção ao centro da terra. Ok. Oh, não, não. Mas vamos arrebentar com isto. E vou também colocar aqui tris de minecart. Ok. E agora vamos empurrar o carrinho. Sai daqui! Não! Era-se boas de tu arrebentares! Não. Oh. Ok. Será que vai arrebentar? Será que vai arrebentar? Não arrebentou! Uau! Que anticlimático! Vamos buscar o nosso isqueiro. E vamos arrebentar da forma antiga. E mais interessante. Ok. Ok. Assim. Exatamente. Oh, oh, oh. Espero que estejam preparados. Tal como eu. Ok. Vamos lá. Toma, 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 toma. Arrebenta tudo! Oh! A torre foi abaixo. Devavelmente. Eu não sei. Ok. Eu acho que alguns dos detenters foram parar em cima de outros. Exato. E vai lá que arrebentou assim. Senão, não acontecia nada disso. Mas é isso, pessoal. Nós vamos terminar por aqui. Eu peço desculpa se este vídeo foi mais pequeno. Eu não estava nada à espera disto. Eu queria... Eu queria só dizer que... Bacon! Muito obrigado por todo o vosso apoio. Se gostaram deste final, cliquem no gostei. E adicionem aos favoritos. Eu agradeço imenso todo o vosso apoio. Um abraço! E... Até à próxima! Creeper! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho